Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país, teve alta de 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os três últimos meses de 2016. Esta foi a primeira alta nessa comparação após oito trimestres consecutivos de queda. O presidente Michel Temer se manifestou sobre esse resultado positivo. Pelas redes sociais, ele disse, Acabou a recessão. Isso é resultado das medidas que estamos tomando. O Brasil voltou a crescer e, com as reformas, vai crescer ainda mais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também se manifestou em nota. Ele disse que o forte crescimento da economia neste início de ano é uma comprovação de que o Brasil saiu da pior recessão do século e está no caminho certo. O PIB brasileiro totalizou R$ 1,6 trilhão no trimestre. Entre os setores que influenciaram o cálculo, o setor agrícola teve destaque na retomada econômica. O campo tem influenciado, inclusive, a balança comercial, com vendas externas recordes sucessivamente. A agropecuária registrou a maior alta entre os setores que entram no cálculo, com salto de 13,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior. A indústria subiu 0,9%, enquanto o setor de serviços não teve variação. Em nota, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que, depois de dois anos, o Brasil saiu da pior recessão do século. Para Meirelles, o forte crescimento da economia neste início de ano é uma comprovação de que este processo já mudou e que ainda há um caminho a ser percorrido para alcançarmos a plena recuperação econômica. Mas que o Brasil está no rumo certo. Um observatório digital vai ajudar no monitoramento e ações preventivas do trabalho escravo no Brasil. A ideia é reunir informações para combater esse tipo de crime. Os vários dados públicos sobre trabalho análogo à escravidão foram reunidos num único lugar e cruzados entre si. O resultado é o Observatório Digital do Trabalho Escravo, lançado pelo Ministério Público do Trabalho. Ali nós possibilitamos várias formas de mapeamento do trabalho escravo. Onde que ocorrem os aliciamentos? Para onde vão esses trabalhadores? E no retorno desses trabalhadores, o que acontece com eles? Eles são novamente aliciados? Ou são colocados em outras áreas de trabalho, outras atividades? É importante isso para que nós possamos dar efetividade às políticas públicas? No site, é possível filtrar os dados por local de resgate do trabalhador, onde ele nasceu e onde estava morando quando foi aliciado. Os dados ainda podem ser separados por ano e estado. O sistema também traz o perfil socioeconômico das vítimas e dos municípios onde foram encontrados casos de escravidão. Segundo o Observatório, mais de 60% das vítimas se declararam preta ou parda. Quase 95% eram homens e perto de um terço era analfabeto. Você tem um conjunto de informações que permite tanto melhor atendimento às pessoas, também aos trabalhadores resgatados. Você faz uma ação integrada para insertar essa pessoa novamente no mercado, mas de uma maneira sustentável, formal, com trabalho decente. E você pode orientar as medidas preventivas. O Ministério Público do Trabalho estima que desde 1995, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas de trabalho em condição análoga à escravidão. Os dados organizados no Observatório do Trabalho Escravo podem ajudar o governo na elaboração de políticas públicas para prevenir esse tipo de crime. Verificando essas cidades onde há uma maior frequência de trabalhadores que são submetidos a condições análogas de escravo, o Estado pode investir em uma melhor educação daquela população, em escolas, em capacitação, para que a população possa estar qualificada para um trabalho melhor. Já passa de 850 mil o número de inscritos no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo de inscrição termina hoje. Para esta segunda edição, são oferecidas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de educação superior. Lembrando que as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. No site sisu.mec.gov.br Cada candidato pode fazer até duas opções de curso. Nós ficamos por aqui e voltaremos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. E você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto